Poucos dias após viralizar vendendo cervejas em uma carrocinha pelas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o ex-ator de Malhação, Daniel Hertal, surpreendeu neste domingo os fãs ao anunciar ter sido presenteado com uma Kombi por um cliente. Nos últimos dias, o artista ganhou destaque após ser visto vendendo bebidas na rua como ambulante. Através do perfil do Instagram, Daniel contou a novidade que permitirá ter mais conforto e agilidade na rotina de vendedor. O ator contou que vai usar o veículo para transportar as bebidas sem precisar ficar puxando o carrinho na rua. Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Tiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui e simplesmente ele pegou o carro dele e me levou até o depósito de bebidas para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma Kombi, disse o ator bastante animado.